Apesar de sempre buscarmos as melhores oportunidades de investimento e lucratividade no mercado de ações, sabemos que em algumas situações podemos fazer escolhas erradas e perder todo o nosso dinheiro investido com as ações indo a zero. Atualmente estamos passando por grandes quedas na bolsa americana e uma possível recessão global. E por conta disso, algumas empresas estão fadadas ao fracasso mais do que nunca. Investir em empresas que estão subindo muito não quer dizer que você estará seguro a um possível bank erupt. Que é como eles chamam lá fora as empresas que estão prestes a falir. Um grande exemplo foi a bolha de tecnologia em 2000, onde diversas empresas estavam nas alturas, criaram muita confiança, mas por alguns fatores acabaram deixando de existir em poucos meses. Para te ajudar a evitar comprar essas empresas aí que podem falir, eu vou trazer alguns pontos importantíssimos que você precisa olhar e analisar antes de colocar qualquer ação na sua carteira e até mesmo reavaliar as ações que você tem hoje em posição. Agora deixa eu ser bem claro aqui, algumas dessas ações podem não chegar a zero. Elas simplesmente podem ser compradas ou adquiridas por uma outra empresa maior. Mas independente de como isso vai acontecer no final, esses são alguns tipos de empresas que eu não quero ter na minha carteira. A primeira dica e primeira ideia que vocês tem que ter aqui e analisar bastante antes que eu queria trazer para vocês são o Hype Penny Stocks ou ações de centavos. Essas são tipos de ações que custam baratinho na bolsa americana, a gente tem alguns casos aqui no Brasil também, ações que custam R$1,00, R$1,50 ou centavos de dólar lá fora. E muitas delas possuem ideias inovadoras, muito fora do normal, que podem trazer grandes rentabilidades no futuro, mas também correm severos riscos agora nesse momento. Essas empresas vão ter uma dificuldade enorme em buscar empréstimos nesse momento da economia, já que a gente está tendo um aumento de juros altíssimos, tantos no Brasil quanto nos Estados Unidos, chegando 12%, 13% aqui no Brasil, 1% a 2% nos Estados Unidos, e isso faz com que fique mais caro ela pegar empréstimo e tenha uma seca disso. Tudo acaba ficando mais caro, mais difícil, como acabei de citar para vocês, e essas empresas acabam tendo muita dificuldade no seu crescimento e na sua sustentabilidade, já que muitas delas ainda não têm lucro ou ainda necessitam de grandes investimentos para se manter. E essas normalmente são as primeiras empresas a quebrarem mesmo, terem um bank rupt por simplesmente não conseguirem crédito no mercado. O time, que seria o tempo de abertura dessas empresas, e o tempo que elas conseguem serem lucrativas, é essencial para que elas consigam viver e sobreviver num momento de recessão como esse. Se elas não forem rápida o bastante, com certeza ficarão para trás nesses momentos de queda que estamos tendo na bolsa. Então tome muito cuidado com essas ações pequenininhas, que precisam de muito crédito, porque agora elas vão sofrer pra caramba. Então fica um pouco longe aí de PN Stocks. A segunda coisa que eu gosto de olhar aqui, que vocês têm que olhar, tomar muito cuidado, é em relação a empresas com dívidas sustentáveis ou não. Um grande exemplo que eu posso trazer aqui disso são companhias aéreas e também empresas que trazem aí carros elétricos ou carros mais sustentáveis. Grande parte delas possuem dívidas altíssimas, mas ainda são sustentáveis pelo governo, porque acreditam muito que a economia gira em torno delas e precisa de uma sustentabilidade, precisa de capital investido e eles colocam o dinheiro deles lá. Então o governo não vai deixar que essas empresas morram. A gente tem casos aqui no Brasil, do Gol, Latam, que várias vezes foram sustentados aí pelo governo brasileiro e também lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tesla é um exemplo essencial que a gente pode trazer hoje. Muito da lucratividade, do crescimento da receita da Tesla veio também por investimentos do próprio governo americano. É legal deixar claro aqui que ter uma dívida não é algo ruim, tá? E é até necessário para o crescimento da empresa no longo prazo, porque se você pega uma dívida, você faz um bom investimento, você consegue ter um retorno superior ao que você tem dos juros da dívida que você captou. Mas tudo que é demais pode prejudicar. Então uma empresa que acaba tendo uma dívida superior ao que pode pagar ou ficando insustentável, ela pode falir, simplesmente morrer. E agora com esses aumentos de juros que a gente está tendo, as empresas bastante endividadas vão sofrer mais ainda porque as dívidas vão ficar mais caras para elas. E se elas não tiverem um balanço bem completinho, uma análise financeira muito boa, isso pode ser prejudicial para os pagamentos, já que ela não teria essa previsão de um aumento de juros agora nesse curto prazo e isso pode afetar o balanço dela inteiro. Uma forma legal de vocês olharem isso é entrar no site Fundamentei, tá? E procurar por uma empresa americana ou brasileira. Vocês vão descer o site e procurar por essa parte aqui de débito, que significa dívidas totais da empresa lá fora. No caso da Apple aqui, ela está com uma dívida atual de 124 milhões de dólares. Ah, Léo, mas será que ela vai falir por conta dessa alta dívida, principalmente com os aumentos de juros agora? Possivelmente não, mas como que você pode identificar isso? Bom, basicamente com esse indicador aqui do lado, que eu gosto de usar bastante, que ele é a dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida significa a dívida da empresa menos o caixa que ela tem disponível. Então, no caso, que seria os 124 milhões, menos os 62 milhões que ela já tem de caixa. E dividido pelo EBITDA dela, que é quase a lucratividade que a empresa tem. Então, esse indicador vai mostrar pra gente o quanto a empresa está alavancada frente ao que ela consegue lucrar. Então, quanto maior for esse indicador, pior pra empresa é. No caso da Apple aqui, está 0,5. Eu gosto de comprar empresas que estão até 3 vezes alavancadas frente ao que ela tem de lucratividade. Então, é sempre bom você ficar de olho aqui, pra ver se a empresa não vai estar com uma dívida tão elevada com o que ela consegue ter de lucratividade hoje. A terceira dica que eu queria passar aqui pra vocês e tomarem muito cuidado nesse momento são corretoras de criptomoedas e também as suas criptos que você tem internamente negociadas nelas. Quando eu citei anteriormente empresas que são socorridas pelo governo, essas são o tipo de empresas de criptomoedas, corretoras em si, que não são socorridas e o governo está nem aí pra elas. E que correm agora grandes riscos de quebradeira por conta dessas altas de inflação e juros que estamos tendo na economia. É bom já deixar claro aqui que eu não sou um hater de criptomoedas e até por sinal eu acredito muito no avanço de blockchain e algumas criptomoedas também juntamente com isso pro longo prazo, tá? Mas recentemente a gente teve dois casos aí de criptomoedas que foram a zero e fez muita gente realmente perder muito dinheiro na casa de milhões de dólares. Ocasionando também aí altos saques que fizeram também intensificar essas quedas nos preços. A gente teve o caso da Luna, né? O mais recente aí. E também da cripto Voyager, que aconteceu dias atrás aí, que fez muita gente também perder milhões de dólares. E por coincidência, se a gente olhar nos anos atrás aí, que a gente teve grandes hypes aí de várias criptomoedas, os mercados só subindo, a gente não ouviu falar nenhuma quebradeira dessa. E agora no mercado de alta de juros e alta de inflação, logo nesse ano de 2022 a gente já teve dois casos recentes. Isso levanta uma bandeira vermelha aqui muito forte pra muitos investidores, principalmente pra aqueles que demonstram altos crescimentos ou altas vantagens de rentabilidade no curto prazo. E esses tipos de promessa aparecem muito no mercado de alta, né? Como a gente teve até o final do ano passado. E agora no mercado de baixa a gente vê realmente quem tava mentindo ou falando a verdade. Se a corretora não é muito bem financiada, com uma intensidade muito atrelada, ela pode falir. Muitas corretoras pequenas aí de criptomoedas perderam o seu controle de alavancagem e principalmente transparência com seus relatórios, do quanto realmente eles estão faturando e ganhando em cima disso. E uma regulamentação aí do governo americano vindo pela frente aí pode piorar a situação financeira delas. Acredito fortemente que as pequenas corretoras de criptomoedas aí podem ser engolidas aí pelas grandes corretoras que a gente tem hoje como Coinbase, aproveitando de uma situação dessa se ela tiver uma situação financeira boa. Vamos ficar ligado aí porque movimentos como esse podem se intensificar nas próximas semanas. O quarto ponto aqui que vocês tem que tomar muito cuidado agora, ficar de olho bastante, são as vencedoras da pandemia, né? E que não possuem sustentabilidade. Muitas empresas no ano de 2020 tiveram um hype gigantesco por especulações assim lá na lua de que seriam empresas aí super lucrativas com altos crescimentos nos próximos 10 anos. Alguns casos aí como a própria Apple e Amazon que sofreram disso, mas que na verdade eu acredito ainda que continuarão tendo crescimento para os próximos 10 anos. Não tão forte como a gente vinha vendo em 2020, mas ainda vão crescer. Agora, existem empresas que não estão nesse caso de Amazon e Apple e que podem agora ir a zero. Um grande exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, para vocês relacionarem totalmente essa questão aqui desse quarto ponto, é a empresa chamada Peleton. Ela é negociada na Bolsa Americana e simplesmente essa empresa faz bikes aí super tecnológicas e muito caras, custam mais de mil dólares para você utilizar na sua casa e fazer exercícios físicos. Então, na época de 2020, teve uma procura muito alta por esse tipo de aparelho, já que as pessoas não poderiam ir para as suas academias. Só que agora, no momento de recessão, as pessoas tendem a segurar um pouco mais de grana e dar preferência principalmente para academias e pagar um valor financeiro muito mais baixo para você poder ir quando quiser e ter mais aparelhos à sua disposição. Então, meio que as vendas da Peloton despencaram. Cara, caíram muito. A galera começou a não querer mais comprar esse tipo de bike e é um público muito nichado. E se vocês pegarem o preço das ações dela aí, caíram mais de 94%. Então, basicamente, derreteram e podem chegar a zero. Pode fazer a empresa quebrar. Porque elas vinham com uma alta especulação, investindo muito forte, principalmente no ano de 2020, com muitas vendas. E do nada, tiveram vendas caindo drasticamente. E aí, a gente pode ter uma quebra se a empresa não tem uma boa situação financeira, uma análise muito crítica das suas vendas, entendendo ali o que ela tem que alavancar ou não. Porque se ela se alavancou muito, ela pode tomar agora, não conseguindo pagar essas dívidas aí que ela fez para tentar vender mais. Tem que ficar muito ligado nessas empresas. Foram várias aí, tá? Zoom Video, Paypal, várias outras aí que tem que olhar, tá? Com calma. Não quer dizer que vão falir, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Momentos de recessão global, como esse que a gente está passando, eles são essenciais para mostrar quais realmente são as empresas boas e quais são realmente as empresas ruins, que não tem ali um acompanhamento financeiro bom. E logicamente, uma empresa que ela é boa, frente a uma recessão como essa que a gente está passando, ela vai conseguir passar tranquilamente por isso e mostrar mais resultados lá pra frente. Agora, uma empresa que ela é ruim, ela vai ficar no caminho ou provavelmente ser adquirida por uma empresa boa. Afinal, é assim que as coisas acontecem e estamos passando por mais um momento como esse. A boa notícia disso tudo é que momentos como esse acontecem uma vez a cada 10 anos. E é onde realmente as grandes fortunas são feitas. Você apenas tem que evitar essas minas terrestres que estão ao longo do seu caminho. E também, tudo isso traz um bom lembrete pra gente que é sempre bom a gente comprar ações defensivas, mais consolidadas pra nossa carteira também. E não só viver procurando ações hype ou de crescimento. É bom sempre lembrar pra vocês que eu tenho um curso completo que pode te ajudar a analisar e também tomar muito cuidado de comprar essas empresas aí que podem falir e fazer você perder todo o seu dinheiro. O link do Dólar Start está aqui embaixo. Acessa ele, entra lá. Cara, eu tô tendo um dos melhores feedbacks desse curso que eu fiz aqui porque realmente tá mudando vidas, tá fazendo pra que as pessoas consigam investir na Bolsa Americana do zero e comprar boas empresas, montar uma carteira, fazer vários investimentos bem legais e comprar dólar na prática. E se você gostou desse vídeo, já deixa a curtida aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí que podem ter algumas ações dessas aí que eu acabei de citar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! tchau! 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 Tchau.